Ô, tu tirou a carteira? Não, eu tô fazendo ainda, né? Tá na aula teórica ainda? Eu tenho certeza que eu vou rodar. Tu não consegue prestar atenção? Eu... São quatro horas por dia, eu tive que tomar antipiscótico, sabia? Eu também, eu tô... Eu tomo ritalina. Eu não consigo. E eu tenho certeza que eu vou chegar na hora da prova não saber... Amiga, eu te falei a prova, é, tipo, você atopelou o Kaique Brito, o que fazer? Aí eu falo, é isso, o Bruno de Luca não... O Bruno de Luca não tem carteira, né? Você vai pro detalhe. Eu e a Carol, a gente tava debatendo sobre uma coisa hoje de manhã, que é muito fato. Não tenha padrão alto, padrão baixo ou melhor. Tenha um padrão baixo na sua vida. Não dá pra aumentar nada, tipo assim... Cara, tudo que você consome melhor... Não, acabou com a tua vida! Depois você não vai querer, vai acabar. Tipo assim, ó, vinho bom. Bom, custo-benefício, tá? Um vinho ali de 50, 60 reais, acabou com a minha vida. Porque eu tenho que tomar vinho de galão de 10 reais, que vem com gosto de pêssego e com pedaço no fundo de craquelado, porque é isso que eu posso pagar durante um mês. Aquele dia a gente quase morreu com o cheiro novinho aqui. Porque se a gente não tivesse aumentado um padrão... Exato. O cheiro novinho não ia dar coceira na gente. Aí você faz uma coisa que você não vai poder manter. Aí. Tá pagando? Não tá. Outra coisa, sushi. Que erro na vida... Como que eu vou sustentar a minha vontade de comer sushi, se eu só tenho dinheiro pra pagar a pizza de sardinha? Exato. E tem dias pra mim... Eu vou comer a pizza de sardinha com dois rachios? Vou comer um rachiosinho! Vai deixar cru! Põe a sardinha crua em cima do... Não dá! Eu tenho dias que a única coisa que cura o meu coração partido é um sushi. O problema é que todo dia parte meu coração. Exato. E aí, como é que eu faço? Vocês já viram o fluxo que ela tem? De mômen? O fluxo é muito grande! E aí, como é que ela paga isso? Outra coisa, falando de homem. Tu se esforça pra um dia na vida tu ficar com alguém bonito. Pra quê? Se tu vai entrar no aplicativo de... Experiência própria. Aham. Entrar no aplicativo de relacionamento e ninguém vai te curtir. Exato. Porque daí tu pega uma pessoa bonita, inteligente, e aí o quê? Quando que você vai achar outra? Nunca! Não vai achar outra? Para com isso. Pega pobre, pega feio. Pega burro. Pega burro! Seu namorado é os três. Beleza, maravilhoso. Maravilhoso. Você tá correta. Nunca experimente coisa melhor. Você não vai. É que nem assim, ó. Um pênis só é pequeno se você conhecer o maior. Ai, que lindo! E uma pessoa que concorda com a gente, sabe quem é? O Gabriel Medina. Ele não pega a gente. Ele não pega a gente do mais alto padrão. Ele entrou no padrão, amiga. Ah, é verdade. Porque o que ele fez essa semana, né? Morreu aquela influenciadora porque ela fez malipo no joelho. E o que ele fez? Gente, vocês viram uma loucura. Essa loucura, essa... Esse padrão de beleza. Esse padrão de beleza. Qual foi? Sente as últimas cinco gordas que ele ficou. Tempo. Tempo. Bota aí na tela as últimas cinco mulheres gordas que o Medina ficou. Aqui, ó. Aham. Cinco nomes, hein? Por que ele não fica comigo? Por que ele não fica com... Por que ele não fica comigo? Entendeu? Porque tu não tem uma lipo no joelho. Exato. Eu vou ter que fazer uma lipo no joelho pra ficar com ele? Não, mas não pode, amiga. Porque o padrão, você tem que... É que o Medina, ele quer mulheres que tenham nascido anorexas naturalmente. Que a mãe não comia. Isso, você não pode. Ela comia, vinha pelo umbigo e a criança falava. Ele vai falar. Tudo bem, ela é magra, mas ela sempre foi assim. Sim, não foi plástica. Não foi plástica, não foi. Não. É exercícios físicos e o E-protein. Gente, não fale assim de mim. É o E-protein que ela toma. É o E-protein que ela toma, para. Então, vai, gente. Olha só, não aumente o seu padrão. Não aumente o seu padrão. Não tem como. Esse batom aqui, sabe quanto ele custou? R$159. Isso é muito caro? Sim. Por que tu fez isso? Porque ele é muito bom. Porque uma vez, eu tinha um que ele... Ele não passa nem herpes de cara? Ele resseca... É que o batom barato, ele meio que resseca a boca. Aí eu tinha um, ele craqueia. Aí uma vez eu fui na casa da Grazi, a Grazi tinha esse e eu passei. Para quê? Para que a Grazi fez isso também? A Grazi é rica? Ela herdeira? Então, por que ela fez isso? Aí quando eu ponho o outro, eu fico, meu Deus, eu pareço um... Fica tudo assim. Aí eu tive que comprar isso aqui. Porque a minha boca não fica parecendo. Não dá, não dá. Não dá. Não tem como fazer isso. Ai, sabe, me estressa muito não poder tomar todo dia o café do Starbuck. É, sabe? É muito triste. Eu vou te dizer uma coisa. Maionese Heinz. Nunca compre maionese Heinz. Nunca? Eu comprei outra, essa merda. Onde é que você comer maionese Heinz? Ah, a Alderich, o que tu vai fazer com a Alderich? Não tem, você vai fazer assim, ó. Fiham! Nossa, é Alderich? E não tem como. Gente, Alderich, um gosto de vinagre. Agora, se quiser patrocinar esse programa. Óbvio! Bem aqui com todos os produtos Alderich. Hoje tem banho de Alderich. Nossa, eu só como Alderich. Ai, que ódio, que ódio, que ódio, que ódio. Mas é verdade. Isso... É, tô meio baleada, tá? Mas eu fiz exames e eu não tô com nada que eu posso faltar trabalho. Infelizmente, nunca isso acontece comigo. Exato. A gente vai... Sabe o que é esse episódio? A gente vai de... Giovanna Faguzzi. Ai, olha só. Olha bem pra mim. Não vem dizer que a gente nunca trouxe uma famosa aqui. Porque o que tá de estourada, Giovanna... Porque a Giovanna Faguzzi tá estourada agora no Brasil. Estourou o Brasil. Estourou o Brasil. E aí, se ela choqueia na cara... Tudo, não, não. Tudo, 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 tudo. Esquece, ó. Esquece a mãe estourada. Esquece. Olha, e ela já veio aqui, gente. Ela já veio. Ela não riu de nenhuma piada. Ela não riu de nenhuma piada minha. Tive que cortar algumas piadas, porque eram muito fortes pra ela. E ela me mete naquela. Muito bom. Beijo pra ti. Beijo. Tamo aí contigo. Quando quiser voltar. Agora, né? Que tu tá por baixo, se quiser voltar. Agora, se quiser aumentar tua moral com a banônima... Com a banônima aumentando a moral dela de tão pesada que foi a piada. Ai, meu Deus. Pizza, 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 pizza. É a de que? É docinha hoje? É sálvia hoje? Ai, não tem ninguém. Será que essa aqui é a melhor pizza quadradinha que tem? Pizza quadradinha do Brasil? Que tem no mundo? Acho que sim. Você tá no ABBA? É. Tem água? Tem aqui, ó. Ah, obrigada. Quem tirou amanhã, a gente vai gravar um ABBA. Sábado de manhã, eu vou trazer uma cerveja. Ai, eu vou tá de um mau humor amanhã. Por isso que eu vou trazer cerveja, eu não tô nem aí. Eu vou tá muito mau humorada. Foda-se, é um limite, a gente olha pro limite e fala... Uh, eu vou almoçar com a minha avó amanhã. Isso, e tu vai trazer uma aliada. E tu vai trazer uma cerveja barata, porque a gente não vai aumentar o nosso padrão. Porque drogas, a gente não aumentou o nosso padrão ainda, né, amiga? É torrão. É torrão. É cachimbo. É latinha. É latinha com uma colherinha. Ai, lá no... E o bico? Lá onde eu moro, é só a latinha bem quentinha. E o bicozinho, aquele bicozinho. Nem precisa. Ai, que horror, gente. É mentira. Onde ela mora, sim. Com certeza tem. Mas não na casa dela. Tem coisa pior lá. Mas assim, vamos começar o ABBA por uma notícia. O ABBA News de hoje. A gente tem ABBA News, a gente tem Momento Retro. A gente vai voltar com o Dicas Para. Porque pediram bastante, tu acredita? As pessoas gostam de Dicas Para. E eu gostava, só que a gente tava saturada de algum... A gente tava saturada. Agora tu tá arejando as ideias. Sim, faz o quê? Um mês já? Pô, arejou. Vamos de primeira notícia, então. Que é um ator pornô gay que é heterossexual. Ele é ator. Vamos lá. Yuri Machado, conhecido na indústria do entretenimento adulto por estrelar vídeos de sexo explícito com homens, causou polêmica nas redes sociais. Porque, apesar de participar das produções... Ele é hétero, ele disse, eu sou hétero. Sou hétero? Quem disse? Mamar, o amigo é agora gay. Que amor de Deus. É arte. É arte. Eu faço tudo pela arte, sabe, né, amiga? Eu faço tudo pela arte. A confissão sobre a orientação sexual surgiu porque alguém perguntou na caixinha, por que tu não beija homens? Porque ele não beijava nos filmes. Ele falou assim, porque eu sou hétero e nunca beijei, nunca vou beijar homens. Ah, então... Tá aí? Pode jogar. Olha, olha, ele é esse aí, olha. Sou hétero e realmente um profissional de conteúdos adultos e não curto e nem nunca beijei outro homem. Ele é muito, muito profissional. Então quer dizer que a tua teoria tava certa, que beijar um homem é gay. Eu sabia que ia chegar porque ainda tão me xingando, hoje mesmo me xingaram, tão me xingando ainda na internet que eu disse. O gay é abraçar um amigo, porque tu encosta todo o teu corpo. Agora, beijar na boca, que é só língua e lábios, porque tu não precisa também. Encostar toda a genitália. Não precisa, tu pode só... Porra, isso é amizade. Isso é profundidade. Isso é profundidade de amizade. Ele tá provando aí, beijar não há nada mais gay do que abraçar. Beijar não é gay. Não é. Exato. Então ele abraça por trás. Exato. E é trabalho, gente. Exato. É trabalho. O que vocês acham? Que eu não... Agora eu não vou transar com alguém na rua, com uma menina, com alguém. Se a pessoa, o quê? Se ela pediu e falou assim, olha só, é horário comercial? É. Que horas são agora, Carol? São três e meia. Tá dentro de um horário comercial? Tá. Posso transar? Pode. Porque é um... Vou se macer, tá? Trabalho. Exato. Por exemplo, se a pessoa fala, eu só vou no ABBA se tu me der. Já aconteceu. Já aconteceu. Eu não vou fazer isso pelo ABBA? É, amiga. Ela não vai se esforçar pro produto que era nosso filho. É nosso filho. Eu não vou... Que isso? Não vou sustentar. Nossa, eu ficaria... Olha, eu ficaria... Tu sabe como eu ficaria. Não, eu dou de mamar. Eu falo bem. Ela dá tudo dela, cara. E é profissionalmente. É marketing boca a boca, gente. É só boca a boca, não beijo na boca. Nunca, nunca. Porque é profissional. Ô, amiga, será que um dia tu vai dar aula em um curso de publicidade ou marketing, falando de marketing boca a boca? Ai, amiga, tomara que um dia me falem assim. Como trazer os melhores influenciadores para o seu podcast? O curso, isso é muito bom, cara. Primeiro, você tem que trancar a respiração para fazer garganta profunda. Qual é o grau de famoso do seu convidado? Vale uma garganta profunda ou só um... Ai, que horror, gente. Não gostei. Ai, que isso, amiga. Não tô gostando. Você sabe como sou. Eu trouxe um momento retrô hoje que ele é especial pra mim. Porque ele é muito bom. É tudo que a gente prega aqui. Então eu amo mais nada que prega. A gente vai de Giovanna Fagundes hoje, mas direto assim, ó. Sim. A gente vai pro lado de Giovanna hoje. E foi um vídeo que eu relebrei. Eu tenho muito insônia ultimamente. E eu vi a madrugada inteira. Tudo que tinha sobre esse caso, que é maravilhoso. E eu tenho certeza que tu vai lembrar e vai adorar. Pode botar aí na tela o nosso querido tailandês, o bebê que fuma. Ai, meu Deus. Tem que ouvir aqui. Tu nunca viu isso? Não. Ah, porque ficou com a voz assim. Dá pra botar normal? Amiga, tu nunca viu? Não, 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 não. Segura. Tira o fone, tira o fone, tira o fone. Tu nunca viu? Não, eu achei que era só uma foto montagem desse bebê. Amiga, tu vai morrer, então. Amiga, tu vai morrer? Eu tô muito feliz. Tu não tinha visto o Nissin, lembra, aquela vez? Sim. Do bar mitzvah? Eu não acredito que a criança fumava. Amiga, tu fuma? Aquela criança fuma 40 cigarros por dia. Amiga, vamos lá, bota inteiro, bota inteiro. Foda-se. Cinco minutos de vídeo, azar. Tudo longe de pica. Só que Aldi chora, esperteia e até se machuca por causa do espaço. A mãe tenta mostrar uma cicatriz que Aldi ganhou na cabeça durante uma das crises de abstinência. O menino ficou tão nervoso que bateu a cabeça na parede. Como ele fumou o primeiro cigarro, eu tô me perguntando. Que por enquanto, Aldi não apresenta nenhum sinal de doença provocada pelo fumo. Mesmo assim, a saúde do garoto é uma grande preocupação. Nenhum sinal. Os danos podem ser... Ele traga, eu não consigo tragar. O consumo de trabalho faz mal. Ah, isso pode. Se quiser passar pra frente, pode. Essas coisas de médico aí, ninguém quer saber. Ele vai ver ele indo comprar. Não, não dá. O Miguel tá tendo uma crise. Quer cigarrinho? O que que tu quer? Eu quero cigarrinho. Olha, olha, ele vai comprar um cigarro. Miguel, ele aprendeu a andar só pra buscar cigarro. O Miguel tenta segui-lo. Aldi o afasta, como quem não quer companhia. Amiga. Não, e é toda uma rede, né? Vamos vender o cigarro pra ele. É, não? É isso, é. Ele não precisa nem falar direito para conseguir o que quer. Ele só chega assim, ó. É bico? Não, é cigarro? Pede sempre a mesma marca de cigarro. Ele volta pra casa. O Miguel acendendo o cigarro, ele não consegue nem segurar o isqueiro. As mãos pequenas têm dificuldade para tirar o cigarro do maço. Pausa. Eu vou dizer porque que tu pode rir. É. Ele tem uma entrevista já, ele tá grande, bem magrinho assim, sem nenhum vício. E fizeram o exame todo de nele, ele tá sem nada. Porque cigarro só tem benefícios. Então é isso. Tá, vai. Vem cá, agora, agora. Eu não consigo segurar o isqueirinho. E o bom da altura dele, que já dá pra chegar na boca do fogão. Olha. Olha a cara da criança. Olha, isso tá acontecendo. Olha o meu, ficou feliz. Parece duro. Meu Deus. Ele estraga, ele faz aqui, ó. Ai, ficou feliz. Feliz, ficou feliz. O cigarro traz felicidade. Tem um filho naquela... Fichar, bota o cigarrinho na boca. Meu Deus. Liga um. O garoto precoce aprendeu a andar aos sete meses de idade. Pra comprar cigarro. Não, não, não. É diferente dos irmãos mais velhos. Sim, porque eu tenho uma mulher. É um fumo. Tu vai ver que eu tô de ganhar nada, ele fuma. Os pais ficam ao lado, passivos. O fumante passivo, nesse caso, só os pais. Já faz algumas semanas que o tratamento de Aldi começou. Então, por que os pais ainda permitem que ele fume assim? A resposta é que já foi muito pior. Aldi chegava a fumar quatro maços por dia. Um maço é coisa interna, não é? É que os pais receberam orientações de psicólogos, que disseram não deixá-lo fumar. Toda vez que ele pegava um cigarro, mas aos poucos, me distraíam com um brinquedo, um pouquinho de atenção. Um cigarrinho, um carrinho. Um cigarrinho com o Rock Mills. Segundo os especialistas que analisaram Aldi, desta forma, o menino não irá sentir que parar de fumar é uma obrigação. Ai, que bom que os pais não podem proibir. Ah, é o final. A minha infância foi assim. A minha vida inteira pela frente, né? Ele deve ser uma criança inteligente, né? Uma criança... Deve ser, porque ele fez boas escolhas. ...cativante, uma criança que tem habilidade social. E ele deve usar isso de outras formas. A esperança da família é que Aldi se livre do vício. Sozinho. Ele tem que decidir. É, tem que decidir, né? A minha filha faz boas escolhas escolhas. Ele fumou, ele tá feliz. Engraçado, inteligente e divertido que ainda encontramos nele. O cigarro fez na criança. Ela ali, ó. Feliz. Só benefício, cara. No final da noite, na Cidade Baixa, é só isso que eu quero. Tô louco. E não? Depois de três cervejas, quando eu dou aquele traguinho, eu fico assim, ó. E tu fica lá. Eu quero, quero. Tum. Cigarrinho. A Carol fica... Não, mas eu não sei, não tem nesse vídeo, mas ele começou a fumar com um ano de idade. Porque o pai dele deu pra acalmar ele. Ah, mas boas decisões da família. Não, a moleira não tinha fechado ainda. Se ele botasse o cigarro aqui, a moleira aberta, ele fumava assim, ó. Porque essa era a minha grande dúvida. A minha grande dúvida. Como é que ele fumava? Como que foi parar? Como que o cigarro foi parar na boca da criança? O pai dele, o pai dele disse que ele não... Acho que não tem nenhum malefício. O pai dele vê muito o abanônimo. Ah, ele acha que não tem nenhum malefício. Mas eu, olha só, o cara... Segurezinho, ele fumou durante cinco anos. Ele fumava quatro maços de cigarro. E ele tá limpo. Ele tá zero. Fizeram examesinhas, examesinhas de pulmão, nada, tudo. Não tá nem empacotado de preto, não tá nem flopado. Flopado, não. Como é que é aquilo que tu bota? Película de carro? Não tá nem peliculado de preto? O que eu vou falar agora... O quê? Vai ser assim... Choquei. Se... Giovanna Fagundes, Giovanna Fagundes. Se cortarem... Eu vou cortar! Vai ser assim, mas assim... Na infância é a melhor época para o pulmão. Por que eu ia falar isso, amiga? Porque o pulmão tá se reconstruindo. Pequenininho, pequenininho. Isso, ele tá... O pulmão tá se formando. Então, obviamente, depois ele parou de fumar na vida adulta. O pulmão conseguiu se regenerar. A gente pensa igual, amiga. É melhor que fumar depois de velho, porque o pulmão já tá deteriorando. O correto é fumar pequenininho. Isso. Porque é que nem pele de cobra. É, porque o pulmão vai se regenerar mais fácil. Isso. Eu não tô dizendo o que é pra fazer. Mas... Se você for escolher uma idade... Se você for escolher uma idade pro seu filho fumar... Um aninho, dois... Cinco aninhos... Ai, gente, não é possível. Isso é verdade, sabe? Não é possível. Algum programa do SBT trouxe esse guri. Eu lembro dessa foto desse meme, mas eu achei que era meme. Eu achei que tinha uma criança que fumava 40 cigarros por dia. E já fumou quatro maços. E ele ia comprar o cigarrinho dele. E tu viu que ele ia afiar uma marca. Ele ia lá assim, ó. E é sempre a mesma marca que ele ganhava. E alguém vendia pra uma criança um cigarrinho. Ah, é coisa boa. Isso. E você acendia ali, tum, boca do fogão. Dando ali, entendeu? 40. Pra me ver um. Não imagina querer toda vez que a criança fumar um cigarro, tem que brincar de carrinho ou não pra mais nada, né? Exatamente. Mas eu gostei que a psicóloga e a família respeitou a decisão dele. O tempo dele. Porque se fosse... Ó, minha mãe, tu sabe como ela é, amiga. Não dá. Olha, que mulher tóxica. Ela ia simplesmente não me dar dinheiro pra eu não fumar. Exato. Ia me trancar numa jaula. É isso. Mas não, amiga. Mas graças a Deus eles têm... Tem que respeitar as decisões dele, porque até dá pra você ver ele tomar boas. Exato. Mas eu adorei. Eu gostei. As pessoas... As crianças fumando... Um biquinho na boca, assim, pra você ficar passando. Vai passando pro lado dele. Cigarrinho. Ai, que lindo. Cigarrinho de cigarrilho. Ai, eu amei. Beijo pra ele. Meu ídolo, meu novo ídolo. Meu novo ídolo. Porque cigarro não tem nenhum malefício. Ai, que lindo. Olha só, a gente vai voltar então com o nosso quadro. Tão querido por nós mesmas, que se chama Dicas Para. O Dicas Para de hoje, deixa eu achar aqui, é Dicas Para Salvar o Planeta da Ebulição. Porque a gente entrou, a gente não é mais aquecimento global, a gente é ebulição global. Então o que a gente vai fazer pra não morrer, pra não se torrar, pra salvar o planeta, pra gente, pros nossos filhos poderem aí nascer e fumar o cigarrinho deles desde o ano de idade até os cinco. Cinco. Bastante saúde, sem preocupação. Posso ir dos meus primeiro, depois vai tu? Ai, cuja, a gente vai de Jeová. A gente vai de Jeová, né, hoje? Peraí. Faça mais furos na camada de ozônio. Ai, por que, Bárbara? Vou dizer. Porque um furo na camada de ozônio, ela faz respirar. Tal qual tu bota um bichinho numa caixa de sapato e tu fura pra dar de presente pra uma pessoa. Se tu não furasse, o que ia acontecer com o bichinho? Morreu. Se tu fura pra quê? Respirar. Ou seja, o nosso planeta precisa respirar, novos ares, entrar coisa boa. Então eu acho que a gente tem que fazer ali, daqui a pouco uma caminhonete diesel, ficar parada um tempo. E vai, vai costurando ali, uns furinhos pra gente o quê? Respirar. Tu acha, amiga? Nossa, eu concordei muito. Né, amiga? Uhum. Você quer ir uma eu, uma tu? Não vai. Tá. Pare de usar canudos plásticos. Ai, por que, Bárbara? Não ia ser tartaruga? Tu deve estar pensando. Pare ou comece? Pare? Aí tu deve estar apavorada com o que eu tô te falando. Óbvio. Ninguém vai pensar nisso. Amiga, por que que a gente vai fazer ali toda aquela, é... Uma fábrica de canudo, é muito canudo, é muito pra conseguir suprir uma janta, um almoço de uma tartaruga? Muito canudo, porque ele é pequenininho. Quando ele é fininho, dependendo do canudo, ó, três, quatro, cinco canudos pra uma tartaruga fazer uma refeição inteira. Né? Não vamos fazer isso. Vamos usar sacola plástica. Porque sacola plástica é maior. Uma tartaruguinha... Mata fome. Mata fome. Uma sacola dá pra um dia inteiro. Então tu vai ali nos afro, pede mais sacola, entendeu? Vai lá pegando, vamos reciclar, ah, vou reciclar. Pega, mar. Passar tartaruga. Porque dá uma diminuída na fabricação de plástico, que é o que dá errado. Claro. Por que? Mas a gente não vai matar tartaruga porque é muito importante. Não, ninguém quer isso. Não. Aprovado? Aprovado. Vamos pra próxima. Reciclar tudo que é possível. Mas estamos reciclando da maneira errada, por isso que não dá dando certo. É cor com cor. Azul, bota com azul. É branco? Bota aqui. E vai pra onde, amiga? Ah, manda pra onde? Me pegou. Me pegou. E agora? Agora. É bom botar no mar também. O azul põe no mar. O branco põe na neve. Amarelo na praia, na areia. Se a gente não vê, né? O verde na floresta. As árvores. Pega assim e joga em árvore. Nossa, eu acho excelente. Eu também. Eu acho perfeito. Ai, amiga. Nossa, como é que não pensaram? Nossa, aí fica carruflado. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver e tá reciclando da maneira correta. Ah, eu amei, amiga. E tem mais um aqui. Que é não jogue pilha no lixo. Não joga pilha no lixo comum. Isso é errado. Sabe o que é errado, né? Dá pra ali pra teu filho brincar. Ali, chupar uma pilha. Porque, né, é bom pra brincar? E pilha é pilha. E coisa assim. Não bota no lixo. Não vamos fazer isso. Se dá pra ali usar pro teu filho, ali pro teu cachorro, morder. Claro que não. Entendeu? Dá pra brincar. O cachorro não. O cachorro não. O cachorro não. É mais é pra criança mesmo. Naquela idade que a gente bota cigarrinho na boca. É, melhor que botar cigarro na boca. Uma pilha. Então é isso que eu... Essas são as minhas ideias pra gente salvar o mundo. A minha, amiga. Primeira dica que eu tenho é assaltar carro. Ah! Deixa eu pensar. Não, é... Por quê? Por quê? A gente sabe que não tem como mais a gente ter mais carro circulando. Não tem como. A fabricação de carros usa muito petróleo. Tamo no limite. Tamo no limite. A gasolina emite gases tóxicos. Sim. Horrível, horrível. Então a gente não pode mais comprar carro. Não dá mais. Não dá mais. Então, ah, eu quero muito ser meu carro. Você tem certeza que você quer estragar o meio ambiente? Mas... Ah, mas eu quero muito ter um carro. Assalta um, que é uma reciclagem de carro. Tu não tá botando mais um carro no mundo. Tu tá reciclando o carro. Tá, deixa eu... Posso seguir um pouco a tua... Não, vamos seguir. Só pra... Posso seguir a teu pensamento pra ver se é a mesma coisa? Vamos seguir. Tipo, exemplo. Por exemplo, a natalidade de um país tá muito alta. A gente tem que dar uma segurada. Eu pego o bebê da vizinha, na maternidade eu roubo... Isso. E levo pra casa, porque eu não tô mais fazendo filho. Claro que não. Isso se chama adoção, né? A adoção... Na verdade, isso é legalizado e ninguém faz, mas assim... É adoção surpresa. Isso. É adoção, unshi, revelação. Tchau de revelação. Adoção, revelação. Enquanto é... Ah, roubei. É isso. Na verdade, as pessoas já poderiam fazer isso. É só adotar. Tipo, já temos. Não precisa mais. É isso. Rouba. Já temos. Rouba o carro. Ah, eu quero muito as que rouba. Rouba. Sabe? E aí, dessa natalidade, eu vou pra próxima. Vamos lá. Que é o que a gente quer muito legalizar as drogas. Quem que é, Carol? Ah, o mundo. Eu conheço uma pessoa. É. Não, mas assim, as pessoas querem legalizar a maconha, né? Querem criminalizar as drogas, porque tem muitos lugares em que... Aí tu cobra imposto em cima da venda de drogas e tu consegue fazer outras coisas. Cresce o país. Óbvio. Tem, por exemplo, Holanda e assim. Em muitos lugares. Sim. E eu acho que as pessoas ficam preocupadas, né? Não deveria fazer isso. No glicério não é legalizado? Não, já foi, já foi. Ah, tá. Então qual é o modelo do glicério que a gente tem que usar? Isso. Então assim, porque a pessoa falou assim, nossa, mas aí as pessoas vão morrer. Justamente. Mas é esse o ponto. Se não é os seres humanos que estragam a natureza... Pra que ter tantos seres humanos? Ah, porque o fulano vai morrer de tanta droga. Ela fez a parte dele. Ah, lá vão ter. Cara, o cara é praticamente, sabe quem? Aham. A Greta. Salvando o mundo. Ele vai emitir gases? Não. Ele vai cheirar uns. Ele vai cheirar uns gases? Não vai ocupar mais espaço? Ele vai vestir ali o palitozinho de madeira dele? Não vai ter mais nenhum carro? Não vai consumir e jogar fora comida, jogar fora plástico pra gente ter que botar no seno, pra gente ter que botar na floresta? A tartaruga tá ilesa. A tartaruga dele tá ilesa. Tá ilesa. Até porque ele usa o canudo pra cheirar. É. Então assim... Amiga, que ideia genial. É um posto de reciclagem, amiga. É um posto de reciclagem. E tipo rápido, uma coisa rápida. Uma coisa rápida. Ah, porque daí as pessoas vão morrer. Tá, então quanto mais droga, melhor. Isso. Ah, entendi. Pro meio ambiente. Cara, mas acho que já te copiaram essa. Porque tem aquela propaganda ali da RBS, que é Drogas Me V 5. Acho que era pra isso. Será que não era? É, Drogas Me V 5. Drogas, bota aqui na mãozinha da mamãe. É isso. Por quê? Porque eles se preocupam com o meio ambiente. Ai, Carol, tu sabe que me pegou essas. Essa é muito. Cara, são dicas maravilhosas. Tem mais uma. Tem mais uma aí? Essa é muito básica. Mas é que tipo assim, a gente sabe que a indústria é têxtil. Têxtil que é de tetas? Isso. Ah, de roupas. Aí não é de testículos, nem de tetas. É têxtil de roupas. Ah, amiga, não é de roupas, então. É a que mais polui no mundo, né? Ah, não sabia. É. Então, quem sabe todo mundo andar nu. Não, essa não vai ter que compactuar, amiga. Tu sabe que me ver nua é um castigo que eu não desejo pra ninguém. Eu queria todo mundo andando nu. Mas aí ia ser um padrão também, né? Não ia... É um padrão. Todo mundo pelado. Todo mundo pelado. Pra que roupa? Hoje eu gastei R$300 em roupa. Porque tu aumentou teu padrão. Já estamos voltando. É isso. Esse podcast aqui, ele vai provando as coisas que vai falar. Olha a minha calça. Deixa eu ver. Ela é? Pra ir na missa? Doutora Deulana. É pra ir na missa? É uma calça. Linda. E essa blusa, Carol, do Homem-Aranha segurando assim na frente? Como é que é? É a blusa do supino? Isso. Essa foi uma blusa da Cata. Ah, sim. Entendi. A Cata me deu porque a Cata não tem teta. Aí ela me deu porque não ficava bem. Então é uma dica de economia. É uma dica pra salvar o mundo. É isso. Ande no hobby carros e drogas. Tudo pelo meio ambiente. E a Greta lá só fazendo discurso. Ai, eu vou ser presa aqui. Ai, eu vou ser presa. Vou fazer... Ai, minha filha. Vai trabalhar. Vai andar pelada. Amadurece. Amadurece, criança. Aquela criança ali que te mostrou muito mais madura que tu. É, por favor. Quero ver tu saber comprar um cigarrinho da semana. Cresce e aparece. Corte se alguém corta isso. É, amiga. Se alguém pegar o aba... Sabe que eu que vou cortar? Se alguém tiver... Não, mas se alguém falar assim, eu quero cancelar elas. Tem choquei pra 365 dias do ano. A choquei se lavou. Uhum. A choquei se lavou. E o pior é quando nos cancelam por corte. Eles não estão vendo o mundo todo que tá acontecendo aqui. É paralelo? Eu sempre penso, cara, nunca ninguém falou. Vamos olhar o podcast inteiro? Nunca. Porque a gente acha. Porque tem muita gente que fala, ah, se tu visse inteiro o meu show, TV ou o contexto. A gente não quer. Não quero? Não quero. Porque o contexto é pior. O contexto é muito pior. Que bom que tirou de contexto. Porque eu tenho uma salvação. A gente tá pedindo aqui pra vocês tirem de contexto, por favor. Porque o aba, de fora de contexto, é bom. No contexto, você não tem salvação. Não tem. Não tem defesa. É cadeia. A pessoa fala, eu falo, é cadeia. Amiga, eu tava olhando uns vídeos, uns podcasts nossos antigos. Eu com aquele cabelinho meia-meio. Meu Deus. Mas assim, era um show de horror. Eu sei, amiga. Eu te peguei do lixo. Era caçambita, não tem o nome. Não. A piada, amiga. A gente era ruim? Não, a gente era muito boa. Mas a gente foi se podando. Sabe que eu me lembro sempre de duas coisas. Três coisas que vai cair a casa. Uma eu não vou falar. Porque a gente fez piadas com uma pessoa que eu gosto muito. E eu tenho que achar esse podcast pra ocultar. Tira. Dá pra... Não, mas a gente não falou mal dela. Não. Ah. Tá? Tem que achar. Outra. É uma piada que eu fiz de orfanato. Eu retiro aquela piada. A Bárbara está madura. Eu tinha 29 anos só. Hoje tenho 30. Não faria aquela piada do orfanato. Ah. Mas tu não fez, amiga. Tu só falou que achava ela ruim. Lembra? Ah. Entendi. Eu quis expor pras pessoas. Oh. Será que é ruim? É isso. E daí? Entendi. E aí todo mundo falou é. Ah. Não era a minha intenção. Isso. Exato. Vou postar um publi. E a outra é da, infelizmente. Chuquinha infantil. Chuquinha infantil. A chuquinha infantil não tem o contexto. Não tem. Não. É que assim, o contexto salva. Porque a gente estava sendo irônica dizendo que tudo que os bolsonaristas falaram era verdade. E aí que vai ter kit gay na escola e não sei o que. Só que a gente saiu da nossa boca chuquinha infantil. E não é o pior. Mamãe, eu fiz uma chuquinha. Amiga, saiu da nossa boca. Mamãe. Mamãe. Não. Não, não. Não pode, cara. Eu vou ter que ocultar. A gente está no episódio 72. Eu vou ocultar até o 64. Só para... Só para... Não, amiga. Se um dia eu for entrar no Big Brother. Não, amiga. Eu vou mandar um oficial de justiça na minha casa. Eu vou falar a primeira coisa. A primeira coisa é. A senha do Instagram. A segunda é. Bárbara Urgente. Episódios todos. Não, porque é o que eu fui aquele, amigo. Estou falando das Kardashians. Anorexia. Bulimia. Esse é o melhor momento. E pode. Foda-se. Essas são as meninas super problemáticas. A gente tem que reviver essa, amiga. Isso é muito bom esses dias. E tu levanta e fala. Bulimia. Anorexia. Essas são as meninas super problemáticas. Eu me lembro que... Porque fez um ano desse corte. Ah, é o aniversário de um aninho desse corte. Isso. Eu recebi a notificação lá. Muito fofo. Ai, mãe. Bom demais. O ano é muito bom, gente. Desculpa, mas é bom. É. Só comentando sobre a aniversário da doutora Deolane, que eu tenho certeza que todos estão se perguntando. Eu ia te perguntar. Foi maravilhoso. Doutora Deolane, maior gostosa que eu já vi. Pegou quantos famosos, amiga. Nenhum amiga. Sabia que ninguém, não vi ninguém se pegando. Eu acho que eles não... Não acontece nada. Ah, mas tinha que ser que nem a farofa da GK que tem loló. Não era. Não era. Loló é o nome de uma super celebridade. Claro. Que tá em alta. Todo mundo adora o Loló. Ele tá sempre um loló incrível. Ela está em vários locais. Enquanto tu vê, lá na escuta da sua casa vai estar loló. Lá em São Paulo, vou convidar o Loló. Mas foi assim, comida, eu não sei, eu nunca comi tanto. O que tinha de comida? Tinha dois bufês assim, nas paredes, né? Mas era comida ou era... Comida daí, bufê, comida. Tinha crepeira, eu comi três crepes. Meu Deus. Cachorro quente, todos os docinhos, assim, né? Eles passavam com uma coxinha, que não era só coxinha, né? Tinha um palito fincado na coxinha, coxinha no meio, assim, e tu passava ainda no molhinho. Ah, me matou. Aquele ali me matou. E tu comprou, e tu pediu janta? Tinha janta? Pediu um delivery. Tinha janta e tu tinha que pesar o prato depois, amiga, pra cada um pagar o seu. Sério? Sim, amiga. Eu boto assim, eu peguei livre, né, amiga? Não peguei aquilo, tô brincando na gente. Mas foi maravilhoso, tudo de comida era maravilhoso. Tinha uma ilha gigantesca de bebida. Tinha peper neném. Ai, o que que tu bebeu? Todas. Eu bebi whisky, drinks, cerveja eu não peguei, mas eu peguei bastante whisky com drinks. Ah, não, é. Pô, você pode tomar vez da doutora Deolane. Eu também tomaria um negócio de whisky, eu tomaria whisky. É. E a doutora Deolane tava com uma torre de whisky no palco uma hora, as irmãs dela tentando tirar as coisas da mão dela, coisas lisas, e simplesmente a maior loucura, a Daiane Bezerra, eu acho que é a arma dela, não sei se a Daiane me esqueci, mas ela, nada descolou dela. A doutora Deolane, ela quase que não foi doutora naquele momento, ela ficou mamada, maravilhosa, a pessoa mais maravilhosa que existe. Ela aproveitou muito o aniversário dela. A Daiane Bezerra, impecável, e tentava segurar a mãe. Sim, a mãe, a irmã. Exato, mas foi maravilhoso, todos os shows foram legais, a Daiane, muito querida, me reconheceu, me deu beijos, abraços, e gravou vídeo comigo. Tu imagina uma pessoa ser tão humilde assim. Eu vi, amiga, eu amei. Eu shippei muito. Tu shippou, amiga. Eu amei, shippei muito. Olha só, não sai de casa, eu fiquei até as seis e pouco, o último show do MC Daniel. Só fui embora porque ia acabar a minha bateria, não ia conseguir chamar a Uber. Ah, amiga. Entendeu? Foi até seis da manhã, olha, tu foi muito guerreira. Exato, e eu me arrumando. Com aquele salto ainda. Com aquele sal, eu tava vestido de hétero, fazia tempo que eu não me vestia de hétero, e tive que terminar o meu cabelo no hall de entrada do prédio porque eu tava sem luz, né? Porque é a minha vida, entendeu? É muito. Aí ia acontecer tudo certo? Não. Claro que não. Exato. Mas foi maravilhoso, tá? Gostaria de ir no ano que vem também. Vamos falar com a audiência? Vamos. A gente botou caixinha de perguntas, não tinha tema de nada, não tinha nada, a gente só vai ler, tá? Tô pegando uma mulherada. Ai, nossa, ui. Tô pegando uma mulherada que tu nem imagina, mas meu coração é da Carol, sofro muito. Ai, eu vou lá olhar, porque ele tá pegando uma mulherada. Não, deixa eu ver. Ele deve ser assim, ó. Porque ele mandou, tô pegando uma mulherada. Sim, tipo assim, ele tá pegando muita gente, mas o coração é teu, entendeu? Tá certo. Tô brincando, você é bonito. Eu tô brincando, eu tô brincando, mas é que a gente tem que fazer isso com um homem, entendeu? Mas, amiga, o coração dele é teu. É, não, ele não, ele... Tu quer que ele continue aí, pegando a mulherada ou você tá disposta? Ah, amiga, vamos ser bem sinceros, eu acho que a gente não pode tirar esse da mulherada. Tô muito feminista, amiga! Sororidade! Amiga, eu não consigo tirar um homem desse da gandaia. É, amiga, seria muito difícil administrar também. Não, por favor, eu não quero. Eu, sinceramente, eu não quero tirar essa pessoa do mundo, entendeu? Exato, as pessoas têm que ter acesso a essa pessoa. Exato. Vai, tu. Vai lá, porque o meu Instagram tá tentando abrir. Vamos lá, que tem continuações, então tem que achar um sozinho. Também tem a internet também, gente. Dicas para peidar quando o crush está no teu AP, que tem 30 metros. Tu tem que fazer alguma coisa... Um barulho mais alto que aquilo, por exemplo, explodir o tijão de gás. Isso é bom. E o gás tem que você... Tu tem que tapear, entendeu? Porque tem a técnica, que é você tomar um banho. Sim. E aí, você toma um banho. Liga. E aí, você liga. E aí, você coloca uma música, porque eu vou botar uma música que eu vou no banheiro. Aí, você pode cagar, peidar, fazer o que quiser. Essa é a técnica master. Sim. Principalmente se chover é a gás, então. Tá, e se for o contrário, se tu estiver na casa de alguém de 30 metros quadrados e quiser fazer isso, tu não vai pedir pra tomar um banho, né? Não, você fala, tipo, se você estiver transada, dá pra tomar um banho, porra. Tá, e se não estiver transada ainda? Ah, segura também, explode. Aí, eu falo, aí eu falo, ah, pra tomar um banho eu vou, né? Mas a minha dica, quando tu não quer fazer isso, é realmente fazer um barulho mais alto e um gás mais poderoso pra ocultar aquele. Explode um botijãozinho de gás, abre o botijão, explode, duvido que ele note que tu... Não, aqui, eu vou abrir. Ahn, tô pensando em ser marmita de casal, o que me dizem? Tu que tem que saber essa aí, amiga. É, depende do casal, eu acho. Depende do casal. Agora, ser marmita de casal feio é pra fuder. Não, não, não. Mas a gente tem aquilo de não aumentar o padrão também. É, também, mas assim... Também não perca oportunidades. É, porque às vezes você tá envolvida com uma pessoa e tal, aí você pega o feio porque você tá envolvida. Agora, o feio de outro casal... Exato. Quando a pessoa já tá chamando marmita é porque o casamento já não fala essas coisas. Eu, se tiver um pinturudo que me come legal, não vou querer dividir ele. Não quer. Mas o médio... Por isso que ela tá sempre chorando. Exato. Porque eles tão sempre querendo dividir. Mas ela não. Aí eu não. Primeira vez que eu ouvi teu nome, minha amiga Marina, que ela estudava comigo, contou que tu jogou uma amiga na valeta. Isso é verdade. Porque a minha amiga, a Maninha, um beijo pra ela, ela tava usando um macacão novo. A gente era bem pequenininha. E ela tava se achando muito, ela não parava de falar do macacão. Eu joguei ela numa valeta com esgoto. Ai, amiga... Ai, porque eu sou humilde, eu gosto de humildade nas pessoas. Tô tão tóxica. Sim, amiga, tu gosta. Ai, eu amo muito. Encosta em mim só de luva. Ai, eu amo. Ó, ó, ó. Eu amo porque hoje, por exemplo... Eu sou praticamente um cigarro que anda de tão tóxica. Eu amo ser... Eu amo essas amizades. Hoje, por exemplo, o Vina postou um textão de gratidão à comédia. E eu comentei, vai tomar no... Tu reclama comigo o dia inteiro e agora a gratidão... Ele fez isso. Ele teve a pachorra. E o meu comentário é, vai tomar no... Sim. Aí ele falou, ó, eu comentei uma coisa bem bonitinha, tu comentou isso. Eu falei, eu te aguento o dia inteiro reclamando. Não, eu sei. Aí, ao invés de falar, obrigada, Carol, por me aguentar, não, é tipo... Não. Obrigada a quem me segue. Ah, vai tomar no seu... Ah... Como lidar com o ex que pede link da playlist que era nossa pra transar com outro? Uma gênia. Uma gênia. Não é errado? Acho que é correto. Com certeza, não. Com certeza é errado, mas assim, como... Tu vai contar... Ele vai contar pra outra? Não. Depende... Vamos analisar se tu se ofende, né, amiga? Mas... Ela provavelmente se ofendeu, mas assim... Ele não podia procurar a playlist sozinha? É. Talvez seja aquelas playlists que não tem como procurar, que é um nome específico, sexo, né? Mas assim... Ele só quis evitar a fadiga. Já tá todo mundo terminou. Todo mundo sei o quê. Me dá a playlist que era uma boa. A gente dividiu os troços, me dá essa playlist, cara. Tu ficou com a minha TV. Tomou meu leite. Tu levou... Sempre tem que ler essa merda. Tu tomou leitinho da fonte e agora... Mas ele tá errado. A gente sabe que a melhor playlist pra transar é de música ao vivo, porque a cada três minutos tem palmas. Então tu tá lá e tu para e tu fica assim, ó. Entendeu? Ai, isso é muito bom, amiga. Eu sei, amiga. Achei ofensivo. Por que que tu não usa sutiã? Não sabia que dava pra notar só porque eu tô sempre... Com as biquetas livres. Exato. Eu achei um pouco ofensivo da sua parte. Nossa, eu achei muito ofensivo. Como faz pra manter conversas com pessoas? Porque o sutiã tá na casa do teu pai. Aquela que tem uma hora do... A Carol foi tomar um banho, daí no banho ela pensou nessa... E agora a gente tá gravando de novo. Teve um corte e ela voltou com essa aí. Como manter conversa com pessoas? Perguntei aí como é que tá. Cagou hoje? Sei lá. Né? Eu acho que tu pode ser uma pessoa agradável, talvez. Talvez, né? Se é uma pessoa agradável, às vezes ajuda. Vamos ver aqui, né? Que isso? Meu Deus. Todo mundo quer viver um romance contigo, amiga. Eu não aguento mais isso. Sério, vocês têm que parar. E não tem ninguém bonito, né? É sempre assim. Mas pelo menos tu tem. Quero muito viver um romance com a Carol. E tu vai abrir, é choque do olho, né? É, mas pelo menos tu tem, né? Ah, sim. Mas tem a mesma coisa que não tem. Miga, teve um comentário no último, no aba que eu postei, que... Não sei, a pessoa não... Eu imploro que ela esteja com a intenção de nos humilhar, mas o cara comentou assim, ó... Sou só eu ou achei elas lindas nesse episódio? Tipo assim... É só você. Não parece vocês. É isso. Tipo assim... É eu ou... Amiga, ou quando eu ponho no Twitter... Eu tô louco? Eu ponho no Twitter assim, Carol Delgado, você vai ver o que estão falando sobre mim. Sim. 50... Não, 50 é pouco. 90% é. Nossa, eu acho a Carol Delgado estranhamente atraente. Ela é exótica. É isso. Nossa, ela tem uma beleza exótica. Nossa, eu adoro... Tem uma que é assim, eu adoro pessoas estranhas. Sou muito... Então, assim... Ai, amiga, é de aumentar a autoestima. Nossa, eu... É de fazer uma produção de serotonina ali andar. Nossa, eu saio assim. Ai, estranhamente gostosa. Nossa, eu vou sair hoje. Hoje eu vou sair. Hoje eu tô extremamente gostosa. Flertei com outro enquanto estava namorando. Tá, então... Tem algum erro aí? Não, mas ele falou... Liberei um Kraken. Que é isso? Liberei o cu. Liberei um Kraken? É. Nossa, coisa de jovem. Ai, jovem. Deus me livre saber que tem gente de menos de 25 anos que olha isso aqui. É, não. Deus me livre saber que alguém que tá vendo isso aqui nasceu nos anos 2000. Aí eu vou me matar. Eu não vou conseguir. É... Eu tenho um relato de Guampa que envolve o skatista, mas ele não contou. Muito show. Muito show. Como entrar... Ah, não. Não consigo falar com alguém quando algo me incomoda. Burra ou trauma? Não consigo falar para alguém quando algo me incomoda. Sabe o que é o pior? Alguém me mandou esses dias na minha caixinha. Tem uma coisa que é muito ruim. Quando uma pessoa tá com tatu no nariz e tu não é tão íntima o suficiente pra avisar ela e vocês tão conversando e ela tá com tatu. Isso é muito horrível. Isso é muito ruim. Já aconteceu contigo? Já. E aí você não tem atividade. Ou quando a pessoa tá com alguma coisa no dente. E tu não... Como é que tu vai avisar? Só que daí tu sabe que uma hora essa pessoa vai chegar em casa e vai morrer de vergonha. Exato. Só que tu não faz nada. Tu paralisou. É porque é melhor também a pessoa ficar na dúvida. Será que ela viu? Do que saber que eu vi porque eu falei. É. E aí às vezes eu falo assim, nossa, nem tinha visto um feijãozaço. Se o mundo fosse acabar amanhã, o que vocês fariam hoje? Eu ia agradecer. Nossa, eu ia falar... O que eu ia fazer hoje? Eu ia agradecer muito. Ia rezar de feliz. Nossa, eu ia... Eu ia dormir. Ah, imagina. Eu ia ficar brava que eu trabalhei hoje. Eu ia trabalhar, é. Eu ia fazer isso. Eu ia dormir. Eu fiquei meio puta. O que fazer quando a sua esposa é chata e só quer ficar em casa e não quer ir no cinema ou ver stand-up? Pô, o stand-up ela tá corretíssima. Sim. Ela tem bom senso. Ela tem bom senso. Ela não é chata. Agora, cinema... Pode ir com outra pessoa, escondido. Agora, inventaram agora a preição que vocês não conhecem agora. É, agora tu não pode ir no cinema sozinho. Agora nasceu o colado. Ah, é o menino com o cigarro. Agora não pode ficar no outro. Mas assim, o inútil. Ai, o inútil. E é que nem o cara lá que faz pornô gay, só que não é gay. Beijar não quer dizer que tu traiu também. Exato. Ai, para com isso. Como deixar de ser ciúme dos amigos? Não sei. Eu tenho muito. Qualquer amigo meu, às vezes a Bárbara faz alguma coisa aqui. Eu tô lá em São Paulo. Eu falo obrigada pelo convite. Não faz sentido nenhum. Exato, nenhum. Ela tá fazendo churrasco com a Bica e eu falo, legal por me convidar. Mas ninguém não tem nenhuma condição de eu estar aqui. E quando tu tá aqui, tu não vai. Impressionante que a gente já convidou duas vezes. Mas não. Eu fui aqui, vocês não fizeram porque tava chovendo. É, mas a gente vai sair com a Cris Bart no domingo. A doutora Deolane do Rio Grande do Sul. Eu amo. Não tô com saco pra responder macho no Tinder. Não tô afim de dar por tédio em dia de semana. Nossa, tu viu minha barriga que eu não comi hoje? Falou, é o novo integrante. Será que tô me achando? Mas queria namorar até o Natal. Ela não quer falar com ninguém, mas ela quer namorar. E tipo assim, ai, ninguém... Ela acha que tá se achando. Então eu acho que ela acha que ninguém é o suficiente, entendeu? Às vezes não é. Principalmente se tu é hétero. É verdade. Porque daí é normal, né? Não, não, não... E nunca vai ter um homem bom pra ti. É. Então não namora até o Natal. Bah, tem uma bem grande. Tu quer ler? Não. A pessoa deu tudo dela. Mas eu vou contar quantas quadradinhas tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Desculpa. Tem uma de três aqui que eu já pulei. Ainda gosto do meu ex que depois de nove anos. Me largou porque eu quis casar. O que eu faço? Terapia. Terapia. Nove anos você gosta de uma pessoa ainda que não gosta de você? Também dá pra usar aquela blusinha que a gente sempre fala que é do amor próprio, né? Que tu bota... Ela é branca. É bom que é da paz. Isso. Ela é branca e tu se gruda aqui, ó. Vem pro outro lado. Aí tu fica sempre bem abraçadinho, tipo, ai, me amo. Ai, como eu te amo. Ai, eu me amo tanto. Aquilo ali passa. Que maravilha. Falaram aqui pra gente falar da Giovanna Fagundi, você já falou. Aham. E eu vou... O último aqui, tá? Larga o TI pra fazer psicologia? Não. TI pra fazer psicologia? Depende. Ah, não tenho nada a ver com isso, brother. Eu vou saber. Eu não consigo tomar uma lição pra minha vida. É, tem seis. Sai de faculdade, aberto? Eu nitamente não consigo escolher a minha faculdade. Foi tu que disse esses dias que ia fazer outra? Isso, eu vou fazer relações internacionais agora. Não. Tu ia fazer psicologia. Tu falou semana passada que ia fazer psicologia. Não, eu falei que eu achava. Só que toda vez que eu falo que eu quero fazer psicologia, alguém dá uma gargalhada. O que é que tu vai fazer relações internacionais, amiga? Eu vou te falar, mas eu posso ser bem sincera? Primeiro, requisitos. Primeiro, tu tem que ter o inglês impecável. A gente fala que nem umas... A gente fala Rai Lorena aqui. Não, mas é que eu não preciso trabalhar nisso, né? Eu posso falar. Ah, sim. Porque a gente gasta dinheiro pra uma coisa visando não trabalhar. Isso, exato. Ah, entendi. Só ter conhecimento. Sim, sim. Eu, sendo bem sincera, assim, eu tô cansada de conviver com gente burra. Ai, amiga, é ruim. Eu queria entrar na universidade de novo pra poder conviver com... Pra tu ser a burra. Isso. Pra eu todo dia pensar, nossa, eu tenho que estudar mais porque tem alguém muito mais inteligente do meu lado. E isso nunca mais aconteceu. Você ficou até meio medíocre. Eu sou a pessoa mais inteligente das rodas. Ai, que horror. Se você é a pessoa mais inteligente das rodas, saia dessa roda e seja mais burra em outra. Nossa, isso foi muito poético. É isso. Porque eu tô assim, então eu preciso muito me encontrar com pessoas. Mas assim, eu vou fazer duas... O nude também, né, amiga? É isso. Eu quero fazer duas cadeiras só. E tranca que nem as outras. É isso. Porque se juntar essas duas com as outras cadeiras das outras seis sacudais que tu fez, dá um curso inteiro. Eu tenho. Eu vou me formar. Me formar em interseccionalidade. É. O meu acabou. Vai tu. Se eu quiser pegar o Vina, devo lhe pedir permissão antes de mandar uma nude pra ele? Não. Ninguém te pediu permissão até agora, né? Não, é. Tem muito respeito, né? Ele já viajou pra outro lugar, já fez o que, já... Ele chegou a tirar carteira. Eu tô só assistindo ele comer geral, mas é isso. Ô, tu tirou a carteira? Não, eu tô fazendo ainda, né? Tá na aula teórica ainda? Uhum. Eu tenho certeza que eu vou rodar. Tu não consegue prestar atenção? Eu... São quatro horas por dia. Eu tive que tomar um discótico. É isso. Sabia? Eu também... Eu tô... Eu tomo ritalina. Eu não consigo. E eu tenho certeza que eu vou chegar na hora da prova não saber... Amiga, a gente falou que a prova é... Tipo, você atopelou o Kaique Brito. O que fazer? Eu ia falar isso. O Bruno de Luca não... O Bruno de Luca não tem carteira. Você vai pro detal. Essa é a melhor que tem. Mas já pode fazer. Ele tá bem, graças a Deus. Como... Tô saindo com o homem hétero. Devo continuar saindo com ele? Não. Você mesma respondeu. O homem hétero. Não. Como conquistar mães solteiras? Milf? É gostosa da mãe solteira? É a melhor coisa que tem. Acho que é só... É você... Tá sempre um Hot Wheels na bolsa. Sempre. Ou uma Poli. Uma Poli? É, uma Poli ou Hot Wheels. Eu sempre... Assim, falando... Olha o que o tio trouxe. Não, uma mãe solteira. Não é? Por que que tu vai ser uma criança? O tio trouxe? Não, porque... Porque a mãe solteira tem um filho, uai. O tio trouxe pro filho... Tá, calma aqui. Já sei. Não sei a rir. Fica... Não, vai... Vai ser bem... É legal. Fica na frente da escola do filho dela. Com a mão no bolso, assim, ó. Com um capuz. Falou no capuz. Depois de um tempo... Aí tu faz o quê? Um dia eu levo ele pra casa. Que apronte. Cara, não tem como. Isso aí, porque ela vai ver que é o cuidado com o filho. A gente precisa ser muito burra. Vamos adicionar pra chuca infantil o tio que fica na frente da escola pra conquistar a mãe. A gente não falou, né, amiga, sobre o vizinho do Neymar que se mudou pra lá. Posso sequestrar o filho dele? Olha o guerreiro. Pagou um aluguel. Pagou um aluguel. E tem o calção. Tem tudo. O fiador. O cara liberou o assaltante entrar. Com a digital dele. Faz o secreto. O cara riu na cara da câmera. Ai, gente, bom demais. Esse tipo de pessoa que tu quer entrar na faculdade, né, amiga? É isso. É isso, entendeu? Porque ele botou o digital dele. E falou, pode entrar. E ele falou, ninguém vai entrar. Não. Ninguém vai saber que fui eu. Como vão me relacionar com a pessoa que eu abri pra dois bandidos entrarem e ameaçarem jogar óleo no Sogros do Neymar? Sogros? Sogros. Pelo amor de Deus. Isso aí é gênio. Acabou? Aham. Vamos pra segunda aba, Nilce? Quanto tempo a gente tem de... Ah, não. Vamos jogar. A gente perdeu a última vez. Qual que a gente vai querer jogar? Olha só, a gente perdeu o jogo do tigrinho, tá? A última vez. Quanto a gente tá? O de dinheiro? 200 pilecos. Ui, 200 pilecos. Tu não quer fazer um rápido no gol que a gente tem um carinho pelo gol? 50 pila, 3 jogadas e sai correndo? Vamos. Deus, nos ajude, Deus. Vamos. Nos ajude. Socorro, Deus. Tem que pagar o estúdio. É no cassino. Casino. Cassininho, faça o seu login, entra lá no meu perfil ou do Abanônima e se cadastre por lá. Vai, entra. É bem rapidinho. Vai em cassino, vai em gol, que é um dos que a gente mais gosta. E a gente já ganhou várias vezes no gol. A gente vai fazer assim. Tu vai botar na tela grande, tá? No campo grande. Vai estar ali, tipo, as opções. Vai estar no médio. E o gol é isso, né? Tu não pode acertar a bomba. É isso. Bota lá em cima, ó. O campo. Aí tu bota o grande. A gente quer que tu bote 50 reais. Porque a gente, hoje, a gente é elite. Eu fui na aniversário de doutora Deola, doutora Adele. Que também, né? Que também ganha altos na esporte. Sim, mas assim, não dá pra comparar o que ela joga ali. Vamos botar? E a gente vai escolher três casinhas. Uma eu, uma tu e uma o Livinho. Vamos. Tá? E é na loucura. Olha só, Livinho. Não bota uma por cada vez. Eu falei e tu bota. Não. A gente vai escolher e tu vai tu, tu, tu. De uma vez só. Porque o meu coração não aguenta, tá? Tá. Então não apertem nada ainda. Bárbara Sacomoli vai escolher o segundo da primeira filha. Tá, eu vou escolher o penúltimo. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Tá vendo? Não, do lado, amiga. Aqui? É. Ó, Livinho. Dois penúltimos. E o teu? E tu escolhe o teu. Se tu errar no teu, tu vai pagar pra gente. Vai. Bota uma aposta. E faz o que a gente disse. Eu não quero nem ver, tá? Bem rápido. Ui. Não, caramba, sua. Foi a Carol. E eu ia de novo. Vamos de novo? Vamos de novo. Vamos de novo? Vamos? Bota mais cinquenta. Ai, vamos torrar hoje? Ai, torra. Foi necessário que eu torra, torra. E depois se a gente perder cinquenta, vamos lá no tigrinho? Vamos. Tá. Não faça isso. Olha bem pra mim. Você não tem isso. Você vai botar dois reais. Você vai brincar com o troquinho que não vai fazer diferença pra você. Eu não quero você que nem um cracudo vendendo sofá, TV. Eu não quero isso. Só que eu me falta. É, só que eu me faltava. Vender, vender. Só falta pra jogar tigrinho. Não, e depois vem pra gente. Ah, não, não, não. Ah, aí vem e fala pra mim que você não tem peso na consciência. Não. Não. Aquele dinheiro ali a gente botou faz seis meses já. A gente tá ganhando e coisando. Então assim, não vai fazer diferença pra gente. O couro do não. Não, não. Agora a gente vai tentar recuperar o cinquenta nesse joguinho e depois a gente vai pro tigre. Bota ali, aposta. Eu. Último. Tu, Carol. Se tu errar de novo, tu vai ver o teu. Primeiro. Ó, tum tum. E tu escolhe outro. Rápido. Vai, puto. Ué? E aí, hein? Obrigada, esportes da sorte. A gente muito mais ganha do que perde. A gente já aprovou isso várias vezes. Eu amo vocês. E o que a gente tem agora? Ah, tá 57 minutos do episódio, amiga. Vamos deixar o resto pra amanhã? Vamos, vamos. Tá. Gente, muito obrigada. O que é isso? Ai, gostei. Deixa eu ver. Se não tiver nada dentro, eu não vou ler. Nem vá. Ah, tu acha o quê? Tu acha o quê? A gente vai ganhar ao vivo? Manda a gente. Manda pra gente. Manda pra gente. A Sálvia mandou. A Sálvia mandou pra gente. Olha aqui. E tem coisa. E tem coisa. Então a gente perdeu o dinheiro, mas vai ter janta igual. Muito obrigada, Sálvia. Muito obrigada, Cadeirod. Que a gente sabe que é a melhor sentada do Brasil. O café. O cafézinho. O que era o café. Tão sucesso que tá em Osório. E esportes da sorte. Eu devo tudo a você. Eu fui pra doutora Deolane por sua causa. E esse podcast se mantém por você. E eu amo você. Beijo. Até amanhã. Tchau. Não, até a quarta que vem. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma